E quem é este que amou a minha vida e a tua deu pra me salvar? Ele é Jesus! E quem é este que amou a tua vida e a tua vida e a tua vida e a tua vida e a tua vida. E quem é este que amou a tua vida e a tua vida. E quem é este que amou a tua vida e a tua vida. E quem é este que amou a tua vida e a tua vida. E quem é este que amou a tua vida e a tua vida. E quem é este que amou a tua vida. E quem é este que amou a tua vida. E quem é este que amou a tua vida. E quem é este que amou a tua vida. E quem é este que amou a tua vida. E quem é este que amou a tua vida. Amém. 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 E a glória para Deus Porque a própria Bíblia é viu, irmãos Que é o tempo determinado Para todas as coisas Você hoje chora, mas amanhã você sorri Você hoje planta Mas amanhã você come Você hoje pode estar em guerra Mas amanhã você está em paz Vou dizer meu amigo missionário Tiago Vou falar Dá glória a Deus nessa prova Porque o terceiro implante precisa mudar Algo diferente vai acontecer E se fosse você Já preparava o culto de ação de graça Porque quem te viu Passar na prova e não te ajudou Quando vê você Na bênção, vão se arrepender Sabe por quê? E o Deus que abate também exalta Porque a Bíblia diz que os humilhados Serão exaltados Você pode aplaudir Eu não agradeço